Como usar a Alexa como caixa de som de PC? Pra vocês conectarem a Alexa no PC de vocês, pra usar como caixa de som, vocês vão precisar de um adaptador desse, tá? Tá escrito CSR 5.0, tá gente? É um adaptador assim. A caixinha eu já joguei no lixo, mas tem até vídeo aqui no canal que eu conectei a caixa de som Bluetooth no computador e precisou usar isso aqui, tá gente? Então, vai ser praticamente a mesma coisa que nós vamos fazer aqui, tá bom? Ó, vamos pegar aqui. Deixa eu trocar de mão aqui, porque eu tô usando só minha mãozinha aqui pra fazer tudo, né? Então, vamos lá. No meu computador, gente, não tem Bluetooth, né? Então, a gente vai fazer com que isso aqui transforme o nosso PC... Transforme não, que não tem nada pra transformar, mas que dê acesso ao Bluetooth, tá gente? Colocamos, já aparece aqui, ó, que ele tá conectado, tá bom, gente? Ó, aí aqui a gente pode clicar... Calma aí que eu vou desligar o flash aqui. Pronto. Aqui a gente pode clicar em adicionar dispositivo, mostrar dispositivo Bluetooth, tá? Só que quando vocês forem conectar pela primeira vez, esse adaptador Bluetooth, ele não vai aparecer com isso aqui antes, tá? Então, vocês vão ter que vir aqui, aí vocês vão clicar aqui, né? É, vão clicar em configurações e vão abrir aqui, ó, dispositivos... dispositivos Bluetooth, impressora e mouse. Vocês vão clicar aqui e aqui vocês vão ver toda a janela que tem, né? Pra conectar. Aqui, onde tá escrito desktop, é esse USB aqui, tá? Que a gente conectou. E aí, no caso, ó, aqui a gente desliga ele, se a gente quiser, que é ativando o Bluetooth ou desativando o Bluetooth, que é ele que é o nosso Bluetooth, que dá a entrada aqui pra que seja o Bluetooth, tá bom? E aqui são os meus mouse, é teclado, tudo. Aqui foi a caixa de som que eu já tinha conectado aqui no PC, que era Bluetooth também, via Bluetooth. Aí tá aqui, que ela ficou aqui gravada. E aqui, pra adicionar a Alexa, a gente vai clicar aqui, ó, em adicionar um dispositivo. Aí você vai clicar aqui, ó, é Bluetooth, vai clicar aqui, ó. Poxa, gente, aí toda vez, ó, tô falando que toda vez que eu... que eu tô gravando, meu gato chega aqui, eu quero ver o que que ele vai fazer. Porque, olha só, eu tô aqui... Olha só, gente, em cima do teclado, em cima de tudo. Toda vez que eu tô gravando, ele tem que chegar fazendo essa bagunça. Sabe por quê? Porque ele quer deitar. Ele acha que aqui é o lugar dele de deitar. Olha isso. Aí, o que que eu vou fazer? Vou ter que tirar a Alexa daqui, afastar, porque... E parece que ele que manda. Então, eu tenho que tirar, ó, porque ele quer se ajeitar pra deitar, entendeu? Ele tem que ficar... Ele tem que ficar assim. Ai, meu Deus do céu, né? Não faço, não, gente. Gravar com gato, não faço, não. Ó, retomando aqui, tá, gente? Porque não adianta, gente. Eu vou tirar ele, ele vai voltar e eu tenho que fazer esse vídeo agora, porque eu vou sair. Então, não tem jeito. Ó, você vai clicar aqui em Bluetooth, tá? Quando você clicar aqui, você ativa a Alexa aqui, manda ela ligar o Bluetooth dela, pra poder eles acharem ela ali, tá? Alexa, ativar Bluetooth. Pesquisando. Eu não vejo nada para conectar. Na hora, tá vendo? Prefira o dispositivo que você quer usar e certifique-se de que o Bluetooth está ativado. Para configurar um novo dispositivo, acesse o seu aplicativo. Gente, mesmo a Alexa não tendo achado nada, porque ela não, ela diz que não achou o Bluetooth, mas quando você fala pra ela ativar o Bluetooth, ela ativa o Bluetooth, então, automaticamente, o nosso adaptador, Alexa, para. Automaticamente, o nosso adaptador, ele já acha ela, entendeu? Mesmo que ela fala que não dá pra conectar. Aí, você vem aqui, ó, clica em Ecodot, que aqui apareceu a minha Ecodot, e aqui é uma televisão, que é a minha televisão que tá ligada, tá? Vamos clicar em Ecodot. Ó, já conectou. Viu? Na mesma hora, ela já conectou. E aqui também tá escrito que tá conectado, tá? Aí, vamos aqui, vamos clicar em concluído, tá? E aqui, vamos ver, cadê? Aqui, ó, Ecodot. Tá chegando mensagem aqui também, ó, o dispositivo está pronto pra usar, que é a minha Ecodot, tá? Então, vamos lá. Já tá tudo certinho, vamos clicar aqui pra gente poder ouvir uma música, pra gente ver se vai tocar. Se o gato me desse licença pra poder... Peraí, Tantão, por favor, pra poder enxergar onde eu tenho que tocar. Ainda não gosta que eu mexo nele, não, olha isso. Bom, gente, voltando aqui, eu não entendi por que que não tava tocando o som. Pra tá tocando aqui, aqui mostra, ó, que tá tocando, mas o som tá no volume alto, aqui também, ó, você pode vir aqui e ver que aqui também tá no volume máximo, mas mesmo assim não tá saindo o som aqui. Aí, o que que eu fiz, gente? Vocês vão aqui, ó, no menu, vocês vão em configurações, vocês vão vir aqui em sistema, tá vendo, ó, tela, som, notificação e energia. Aí tá, vocês vão clicar em som, tá, gente, ó, clicou em som. Tá vendo aqui que tá tocando a música, mas o som não consegue sair na Alexa. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão aqui, ó, só pra mostrar pra vocês como tá, ó, de longe, pra vocês terem uma noção. Vocês vão vir aqui em saída, tá? E vai clicar em saída. Tá vendo que aqui, ó, tem alto-falante, eco-a-dote? A gente vai clicar nela, ó. Tá vendo? Alexa, volume 5. Tá tocando duas músicas? Calma aí, gente. Alexa, parar. Tá tocando duas músicas? Porque aqui, eu acho que eu cliquei em duas coisas aqui. Calma aí. Calma aí. Alexa, continua a música. Continuando via Bluetooth. Tá vendo? Tá tocando aqui, ó. Vou avançar. Ó. Vou parar. Já tá conectado, viu, gente? Já tá perfeito. Aqui eu tô escutando a música aqui do YouTube. Não posso deixar muito, né? Porque tem os direitos autorais, mas só pra vocês verem que a Alexa, ela já tá conectada no computador e ela já tá sendo usada como caixa de som. Tá vendo? Tá vendo? Eu vou ver se... Vamos experimentar uma coisa. Eu vou ver se a gente dando comando pra ela continuar, se ela vai continuar. Alexa, continua a música. Continuando via Bluetooth. Continua, viu, gente? Alexa, pausa a música. Gente, que bacana, né? Então, quer dizer, ela já tá reconhecendo aqui, tá? A música. Vamos ver se ela consegue adiantar a música. Porque aqui é um... É várias músicas num coisa só, né? Então, vamos ver se ela consegue pular a música. Alexa, adiantar a música. Não tenho certeza. Alexa, continuar a música. Continuando via Bluetooth. Alexa, pular a música via Bluetooth. Alexa, pausar a música. Gente, então ela não consegue pular não, tá? Vamos botar numa música dessa daqui? Só pra gente, qualquer uma. Só pra gente ver. Aqui é comercial. Tá? Tá vendo? Vou pular esse comercial. Alexa, pausar a música. Ela consegue pausar. Agora vamos ver se ela pula. Alexa, pular a música. Iniciando Bluetooth. Alexa, pausar. Ela não consegue pular a música, tá, gente? Alexa, próxima música no Bluetooth. Iniciando Bluetooth. Alexa, pausar a música. É, gente. Então é isso. Vocês não vão conseguir pular a música, nem voltar a música. Mas vai conseguir usar a Alexa como a sua caixa de som. Já tá tudo certo. A Alexa virou uma caixa de som no seu PC. Ela ficou ótima tocando as músicas aqui. A gente já viu isso, tá? Então eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser comprar esse adaptador Bluetooth. Porque não tem como conectar a Alexa pra virar uma caixa de som no seu computador. Se você não tiver, tiver esse adaptador Bluetooth, tá, gente? Então tem que ter. Pelo menos se for um PC assim igual o meu, tá? Agora, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!